Toda grande história tem um herói. Mas o que você pensa quando pensa em um herói? Alguém que é altruísta, destemido, puramente bom? Nos filmes, os heróis são frequentemente retratados assim. E quando você pensa em si mesmo, pensa em um herói? Provavelmente não. A maioria das pessoas não. Elas nem se consideram anti-heróis. Elas não salvam o dia. Ou assim eles pensam. Se há alguém que entende de heróis, é Carl Jung. Ele foi uma das figuras mais significativas da psicologia, ao lado de outros grandes nomes como Sigmund Freud e Alfred Adler. Como um dos fundadores da psicanálise, Jung criou seu próprio ramo da psicologia, um psicologia analítica. Esta subsessão da psicologia se aprofunda no inconsciente humano. Mas o impacto de Jung vai muito além da psicologia. Por suas ideias influenciaram diversos campos, como antropologia, arqueologia, literatura, estudos religiosos, e claro, filosofia, todos os quais combinados são chamados de filosofia junguiana. De acordo com Jung, a mente humana ou psique é composta pela mente consciente, da qual temos consciência, e pela mente inconsciente, da qual não temos consciência. Nossa mente inconsciente é ainda dividida em inconsciente pessoal, onde residem as coisas que esquecemos ou reprimimos, e o inconsciente coletivo, que contém memórias e ideias compartilhadas da humanidade, conhecidas como arquétipos. Arquétipos são padrões e temas universais e simbólicos que se repetem em todas as culturas e ao longo da história. Um dos principais arquétipos é o herói, representando a jornada do indivíduo em direção à autodescoberta e ao crescimento. Embora absolutamente relacionado, isso não deve ser confundido com a mecânica de narrativa imensamente popular da jornada do herói, onde um protagonista parte em uma aventura, supera um obstáculo, cresce com a experiência e vai para casa. Essa jornada do herói geralmente envolve confrontar e integrar a sombra, outro conceito importante na filosofia junguiana. A sombra vive no inconsciente pessoal e é a parte da nossa mente onde escondemos todos os traços e desejos que não gostamos ou não podemos aceitar sobre nós mesmos, como raiva, ciúme ou medo. Embora a sombra possa parecer assustadora ou misteriosa, entendê-la e aceitá-la é vital para o crescimento pessoal. Ao encarar essas partes ocultas de nós mesmos, paramos de desperdiçar energia escondendo-as, e em vez disso, usamos essa energia positivamente. Este processo de integrar sua sombra, seu lado negro, ajuda você a se tornar mais inteiro e equilibrado, o que é a chave para se tornar o herói em sua própria vida. É por isso que neste vídeo, falaremos sobre o que é o arquétipo do herói e como abraçar sua escuridão pode ser a chave para se tornar um herói. Conheça o arquétipo do herói Kao Jung diz-o para o herói, o medo é um desafio e uma tarefa, porque somente a ousadia pode livrar do medo. Como mencionamos, o arquétipo o heróico é um dos arquétipos junguianos. Arquétipos são símbolos universais e recorrentes que aparecem em culturas, famílias e sociedades. Eles representam as tendências naturais em sua mente que moldam como você vê o mundo e responde a ele. Arquétipos incorporam certas experiências humanas, como traços, motivações e impulsos, que persistem ao longo do tempo. Eles podem ser encontrados em seus pensamentos, interações e sentimentos e frequentemente se manifestam por meio da literatura, arte e sonhos. Heróis são caracterizados por sua disposição de ir em missões, enfrentar obstáculos assustadores e superar desafios para atingir seus objetivos e realizar seu potencial. De acordo com Jung, o arquétipo do herói se manifesta no desejo de maestria, uma vontade forte, coragem e competência. Engajar-se com o arquétipo do herói pode inspirar desenvolvimento pessoal, força interior, resiliência e a busca por uma jornada significativa. Algumas pessoas naturalmente incorporam o arquétipo do herói mais do que outras, o que significa que elas são inclinadas a enfrentar seus medos ou têm um desejo mais forte de se aprimorar. No entanto, independentemente de suas tendências inerentes, o que realmente importa é sua escolha de perseguir o arquétipo do herói. Mas como? Enfrentando seus medos. Bravura não é a ausência de medo, é a decisão de seguir em frente apesar dele. A beleza de enfrentar seus medos está no crescimento pessoal que emerge da superação de desafios. Cada vez que você confronta o que o assusta, você ganha força e resiliência, permitindo que você se eleve acima de circunstâncias que antes pareciam intransponíveis. Seja falando em público, confrontando um relacionamento difícil ou perseguindo um sonho antigo, cada ato de coragem ajuda você a desenvolver um senso mais profundo de si mesmo. Para abraçar seu herói interior, reflita sobre tudo na vida que você dominou. Pense em todas as lutas que você superou, medos que enfrentou e lições que aprendeu. Lembre-se das vezes em que você queria algo tanto que fez tudo ao seu alcance para alcançá-lo. Você pode descobrir que, embora esses exemplos pareçam poucos, eles são mais significativos do que você imagina. Um passo essencial para abraçar seu herói interior é confrontar sua escuridão interior. Conheça sua escuridão de acordo com Jung ou até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. Na cultura de hoje, há uma forte ênfase na positividade, somente boas vibrações. Muitos acreditam que ignorando pensamentos negativos, eles podem alcançar qualquer coisa. Mas de acordo com Jung, o exato oposto é verdadeiro. Ignorar os aspectos negativos da vida é semelhante a abrir mão do seu controle. Quando você reprime sua sombra, você permite que seus traços e desejos negativos apodreçam. Esses chamados traços ou ruins ou não desaparecem, e eles permanecem dentro de você, influenciando o seu comportamento mesmo que você não esteja ciente deles. Considere as explosões repentinas de raiva que você teve, os momentos de ciúmes ou as instâncias em que sentiu que perdeu o controle sobre suas emoções. Sua sombra opera em segundo plano, moldando suas decisões e relacionamentos enquanto cria padrões comportamentais que você parece não conseguir quebrar. Como Jung disse, ignorar a sombra garantirá que ela direcione sua vida. Pode levar você a acreditar que lhe falta o poder de mudar suas circunstâncias. Um herói, antes de tudo, é alguém que conhece sua sombra profundamente. Eles não apenas a reconhecem, mas a aceitam de todo o coração e vivem abertamente com ela. O herói reconhece que as partes mais feias de si mesmo, se inseguranças, raiva e medos, devem ser abordadas, examinadas e compreendidas. Essa autoconsciência contém a chave para o crescimento. Mas como se alcança essa chave? A abordagem mais eficaz para confrontar sua sombra é fazer perguntas honestas a si mesmo. Pense em si mesmo como um personagem completo. Você tem pontos fortes e qualidades positivas, mas qualquer bom personagem também tem falhas e comete erros. Considere aqueles momentos em que sua sombra pode ter controlado seus pensamentos, comportamentos e sentimentos. Quando foi a última vez que você atacou? O que desencadeou essa reação? Há uma insegurança aí? Quais características você deseja evitar e quando você as percebe aparecendo em você? Refletir sobre essas questões pode fornecer insights valiosos. Outra maneira pela qual a sombra se manifesta é por meio da projeção. Isso ocorre quando você fica irritado com os outros por exibirem traços negativos que você também possui. Sua reação a tal comportamento é frequentemente inesperadamente dramática, servindo como uma pista de que algo mais profundo está em jogo. Sempre que você se sentir julgando os outros, reserve um momento para refletir sobre o que você está realmente julgando e por quê. Isso lhe atinge mais perto de casa do que você pensou que aconteceria? Questionar a si mesmo e refletir sobre seu comportamento pode ser facilitado por meio de diário, meditação, desenho ou envolvimento em atividades que permitam que sua mente divague. Agora, esse processo é tudo menos relaxante, pode ser doloroso e assustador, mas as respostas que você encontra, não importa o quão indesejáveis, são essenciais para o crescimento pessoal. Eles são o que podem transformar você em um herói. Enfrente a escuridão para citar Jung o eu sou o que escolho me tornar. Ao encarar a escuridão interior, nós recuperamos o controle sobre nossas vidas. Paramos de ser vítimas de nossos impulsos ocultos e começamos a nos tornar os criadores de nossos próprios destinos. Começamos a incorporar a essência de um herói. Encontrar sua sombra é um processo pesado e assustador. Ajuda a lembrar que todo mundo tem uma sombra, e isso não faz de ninguém uma pessoa má, isso os torna humanos. Normais. Pode até ser a própria coisa que os torna heróis. No entanto, para chegar a esse entendimento, você não pode simplesmente reconhecer sua sombra, ou você deve aceitar sua presença e integrá-la à sua vida. O primeiro passo nessa jornada é reconhecer a beleza de sua sombra. Sem seus traços ou ruins, suas boas qualidades não brilhariam tanto. Compensar demais ou ter excesso de positividade pode levar ao desequilíbrio. Se você não sentir medo, sua coragem pode se transformar em impulsividade. Se lhe falta assertividade, sua generosidade pode se tornar uma fraqueza. Se você nunca tira um tempo para descansar, sua atitude de trabalho duro pode impactar negativamente sua saúde. Para permitir que seus traços positivos prosperem, você deve confrontar e aceitar sua escuridão. Diga a ela literalmente que você a aceita. Diga o eu aceito você ou em voz alta se for preciso, o que for preciso para realmente ouvir essas palavras. Aceitar a sombra é um ato de bravura. Você está reconhecendo o medo e seguindo em frente apesar dele. Integrar a sombra traz sabedoria e equilíbrio para a sua vida porque sua sombra está aqui para lhe ensinar. Ela lhe mostra quem você é e por que você é assim, se por que isso é maravilhoso. Todos os traços da sombra podem ser potencialmente positivos se aproveitados corretamente. Para um exemplo clássico, a raiva pode significar uma necessidade de mudança ou assertividade na defesa de si mesmo. Quando canalizada positivamente, pode motivá-lo a se levantar contra a injustiça. Da mesma forma, a preguiça pode resultar de uma necessidade de descanso e autocuidado. Entender isso pode levar a limites mais saudáveis e produtividade melhorada. Heróis distinguem entre o que é um traço genuinamente prejudicial e o que serve para ajudar você a prosperar. Algum medo, preguiça ou até mesmo ganância podem advir de uma necessidade de autopreservação. Algumas felicidades exigem tristeza para serem significativas. Abraçar essa dualidade é o que faz de você um herói, pois permite que você navegue pelas complexidades da vida com graça e compreensão. Encare a luz nas palavras de Jung e o conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão de outras pessoas. Heróis precisam de vilões. No entanto, a vida real não é tão preto e branco assim. Você não é um herói lutando contra pessoas, mas, você é um ser humano cheio de nuances cercado por outros seres humanos cheios de nuances. O insight de Jung aqui é profundo, se você não entende sua própria escuridão, você lutará para lidar com a escuridão nos outros. Pense em quantas vezes você julgou alguém por ser muito agressivo, muito egoísta ou muito controlador, apenas para depois perceber que essas qualidades estão presentes dentro de você. Quando você faz as pazes com sua própria sombra, algo transformador ocorre. Você se torna mais compassivo e menos reativo. Você reconhece que as falhas e as lutas que vê nos outros são parte da condição humana, se assim como são em você. Essa mudança cria uma transição poderosa do julgamento para a compreensão e do isolamento para a empatia. Na vida real, vilões não são derrotados empurrando-os de um prédio. Os ou vilões em sua vida são melhor enfrentados por meio de compreensão, compromisso e coexistência. Quando você reconhece suas próprias falhas, você ganha percepção sobre as lutas dos outros. Esse conhecimento fomenta a empatia, permitindo que você os aborde com compreensão em vez de animosidade, mesmo que eles permaneçam inconscientes de suas próprias sombras. Um herói, na visão de Jung, é alguém que compreende sua escuridão. Por meio dessa compreensão, eles podem se conectar com os outros em um nível mais profundo e significativo. Você não pode se dar bem com todo mundo ou alguns relacionamentos podem exigir distância. Mas você pode seguir em frente sabendo que tratou os outros não como vilões unidimensionais, mas como indivíduos complexos dignos de compreensão. Seja você mesmo em nossa citação final de Jung para este vídeo, ele diz, O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Todo verdadeiro herói é único, sem desculpas, ele mesmo. Jung acreditava que o privilégio de uma vida não é simplesmente viver, mas viver como a pessoa que você deveria ser. Isso significa entender e aceitar todos os aspectos de si mesmo, incluindo aquelas partes que você prefere esconder, seu lado negro. Trata-se de resgatar a energia e o potencial trancados dentro da sua sombra e usá-los para alimentar sua criatividade, relacionamentos e crescimento pessoal. Alguém que conhece sua sombra é alguém que se aceita como realmente é, sem expectativas. Quando abraçamos o espectro completo de quem somos, tanto a luz quanto a escuridão, começamos a explorar um senso mais profundo de propósito. Finalmente criamos espaço não apenas para objetivos, mas para os meios para alcançá-los. No cerne da filosofia de Jung está a ideia de individuação, o processo de se tornar seu verdadeiro eu. Este é o objetivo final da jornada deste herói, de não se conformar com as expectativas da sociedade, nem viver a ideia de sucesso de outra pessoa, mas se tornar plena e autenticamente você. Este processo é desafiador. Ele exige coragem, autorreflexão dolorosa e disposição para confrontar as verdades desconfortáveis sobre si mesmo. Mas é isso que diferencia os heróis do comum. Um herói é alguém que se esforça para ser inteiro, mesmo quando é difícil. Quando você se torna seu verdadeiro eu, você é um herói e já embarcou em sua primeira jornada de herói, dominar seu próprio eu. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de conferir nossa playlist completa e para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a bela sabedoria filosófica, não esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.